Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Sloane Lacerda. Ela que é discípula dos mestres, conduz o curso que estuda todos os seres da grande Fnade Branca Universal no Zoom, às quartas-feiras, às 19h30. E também conduz o rosário da bem-amada Mãe Kuanin, faz atendimentos nas bênçãos da bem-amada Mãe Maria e dirige os trabalhos espirituais da Pax. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar dando boas-vindas à querida Sloane Lacerda, que vai estar com a gente direto lá do altar da Pax, para que a gente possa conversar. O curso começa hoje, às sete e meia da noite, para quem sentir o chamado, participem. A energia da força dos mestres está muito próxima, graças a Deus, do nosso plano tridimensional, nesse ano de 2022. E quero convidá-los amanhã, quinta-feira, eu aqui às cinco horas, eu converso com o Cláudio Bueno, ele vai estar falando sobre Sanat Kumara e de Alcum, parte 2. Então, essa é a energia das forças da luz, ok? Legal. O Henrique de Curitiba já se matriculou, temos também aí o Flávio de Campinas, né, que falou um oi. Obrigada a todos pela sintonia conosco, pela energia e vamos lá. Vamos aguardar a querida Sloane entrar, espero que ela esteja aqui com a gente. Vamos ver. Sloane, peraí que não deu certo. Internet é assim, quando funciona, maravilha. Quando não funciona, a gente faz funcionar. Sloane. Vamos aguardar. Não entra. Então, eu vou esperar aqui. Yes, Sloane Lacerda entrou. Agora aqui, deu certo. Pede pra falar, Sloane. Eu não tô conseguindo te colocar aqui. Vamos ver se dá certo. Tela, please. Engenhos da Tecnology. Vamos lá. Boas-vindas à querida Sloane Lacerda, que vai estar com a gente em alguns segundos. Yes. Eita, bola terminada. Muito bom, deu certo. Parabéns. Olha o Zanjinho, menina, deu certo. É, é isso aí. Carminho, boa tarde, querida. Boa tarde, muito bom. Ai, que saudade do altar da Pax. Muito obrigada. Isso que eu tô apresentando o nosso altar, querido. Obrigada por estar aí. Até me arrepia. Estou muito feliz, menina. A Lays aqui comigo, esse anjinho da corda. É, ei, Super Lays, tá tudo bem? É, eu sei, ela saiu correndo daqui da transmissão. Já tá aí? Tá lá? Tá cá? Ela não viu? Vem cá. Ela tá em todos os lugares. Muito bom. A Super Lays, não. Obrigada, querida. E aí, Islô, tudo pronto pra hoje à noite, o início de um novo curso? Tudo pronto, menina. Tudo organizado. Esperando pra gente iniciar esse novo ciclo com muita força, com muita benção divina. E ainda mais que nós estamos agora nas vésperas do Festival de Azala. Carmen, como você falou, muitas atividades esse mês de junho. Parece o mês simplinho, né? Mas não é, não. Não é, não. Vamos começar agora na religião católica, mas eu não considero como religião católica. É universal. É universal. Por quê? Vai entrar agora o Pentecoste. O que é Pentecoste? É o Espírito Santo. E o que é o Festival de Azala? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Até me arrepia. Exatamente. É a mesma energia. Então, o que é o Espírito Santo? É o fogo purificador, transmutador. Fogo violeta de Saint Germain. É verdade. Chega um pouco mais pra trás. Vê se você consegue. Pra ver teu rosto inteiro. Assim? Yes. Melhor. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Então. Se você chega muito perto, só aparece um pedaço do seu rosto. Aí a gente vê você inteiro. Então, é o Espírito Santo. Tá, Joana. Ok. Bora lá. Continue. É o fogo violeta. O purificador. O consolador. Aquele que transforma. Que no Festival de Azala, onde a humanidade anseia a sua essência divina, que é a do Cristo dentro de nós, essa consciência crística, aonde o fogo violeta vai atuar. Que é o que fala que é o consolador que vem pra trazer pra nós uma nova vida com a graça divina, uma renovação, uma renovação, uma renovação, uma regeneração e a reconstrução de um novo mundo. Aqui e agora. Então, é tudo isso. Então, eu estou muito feliz por esses momentos sagrados, de iniciar esse curso, neste momento cósmico, de muita luz, e iniciar a grande fraternidade. E olha o que eu trouxe. A consciência de Cristo. O Cristo aqui, ó. Né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Exato. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Acho que vou precisar de ser possível aqui. Aqui. Eu, seguindo o caminho do Cristo. Tendo essa consciência crística, eu me uno ao Cristo. Sim. Aí, eu fico, ativo em mim a consciência crística. Aqui. Aqui. Cadê o Cristo? Está em mim. Eu sou um Cristo em ação. Atividade minha. Aqui eu posso falar. Eu e meu Pai somos um. Sim. O que pertence ao meu Pai, também a mim me pertence. Por quê? Porque na casa de meu Pai, há muitas moradas. Lá existe o tesouro, que nenhum ladrão rouba, nenhuma ferrugem corrói e nenhuma traça come. Então, tudo que está lá é meu. E na ciência, na metafísica, nos estudos, o que esse tesouro representa? O meu corpo causal, um dos nossos corpos búdicos iluminados, onde está o tesouro, em nós mesmos. Então, é muito importante a fraternidade branca, esses estudos, que vem explicar essa presença. Deus em nós, onde nós nos unimos, a consciência de Cristo, é a consciência crítica, porque Cristo vem de Jesus. Jesus o Cristo. Jesus o ungido. Jesus que se iluminou, que se tornou um com o Pai. E a gente, entrando e seguindo os ensinamentos do Cristo, nós tornamos consciência crítica, de Cristo, o ungido, o iluminado. Então, esse é o primeiro, para trazer, para ver como que é profundo a fraternidade branca, que traz todos esses ensinamentos para nós. Então, vamos iniciar. A grande fraternidade branca. Para mim, você sabe que eu gosto muito disso, porque é apaixonante, né? Essa história de Sanate Kumara. O que é a fraternidade branca, eu pergunto? É uma grande irmandade, formada por seres muito iluminados. Seres que estão com a misericórdia, com a compaixão, prontos para doar de si, trazer a humanidade como discípulos, como filhinhos. Levar, elevar e elevar a humanidade a um patamar de consciência mais elevado, para que cada um de nós, cada ser que habita a Mãe Terra, atinja a sua maestria e a sua ascensão. Isto, pela misericórdia e graça, deste é a grande irmandade que corresponde à grande fraternidade branca universal. Então, e essa grande fraternidade branca universal, que é o nosso curso, que a gente vai esmiuçar, discorrer com os mestres ascensionados dos Sete Raios, que vieram aqui para fazerem nós, para que possamos aprender e desenvolverem em cada um de nós as virtudes e qualidades deste caminho que nos leva ao Pai. É que cada mestre é um mestre, é um churranho, é um diretor, é um expert nesse raio. Eles se formaram, diplomaram, adquiriram a maestria em cada raio. E esses raios, então, que a gente vai aprender, essas virtudes e qualidades, é o tesouro que está lá no meu corpo causal, que são os Sete Raios, na casa de meu pai. Então, começando a grande fraternidade, aí você vai, aí eu não vou parar, eu vou direto, você vai me dando os toques, tá bom? Não, vai falando, o tempo é para o seu. Certo. Então, assim, a fraternidade branca. O nosso planeta Terra, fazendo parte dessa galáxia, onde o Sol, o nosso Sol, que ilumina, que nos aquece. Como que eu gosto do Sol e você também? Ele se chama Helios e Vesta. Helios e Vesta. Ele, junto com a sua chama Gêmea, são os nossos pais solares, que regem, que trazem o calor e a vida para o planeta Terra. Muito bem. Eles regem esse nosso sistema solar. Por isso que quando a gente fala, o sistema solar de Helios e Vesta, por quê? Nestas muitas moradas da casa do nosso pai, tem outros sistemas solares, outros sóis, outras galáxias. Mas nós estamos nos referindo a onde nós habitamos, onde nós moramos, o nosso doce planeta Terra, que faz parte dessa galáxia, onde o nosso Sol, Helios e Vesta, irradia esse Sol maravilhoso, este calor para todos nós. Muito bem. Dentro desse nosso sistema solar, existem esses planetas. Agora é a aula de astrologia. Chamar o albano. Então, existem os planetas que giram em torno do Sol. Quais são esses planetas? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Existem outros já que já descobriram, mas ainda não está constando na nossa geografia, na nossa astrologia. Então, esses são os que estão nos livros nossos, por enquanto. São esses planetas. Só que, com o decorrer do tempo, lá, a Eons, onde foi construído esse universo, foi criado por Deus Pai e Mãe, a criação, o nosso Deus Pai, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, criou esse sistema solar. Só que o planeta Terra, o planeta que nós habitamos, não estava correspondendo à evolução planetária, à evolução de outros planetas. Ou seja, tornando uma consciência mais elevada, dissipando trevas, dissipando coisas dúvidas, coisas menos avançadas, que não tinha luz, o planeta Terra estava envolvido nesta frequência energética, de trevas, de escuridão. A mente humana estava nesta escuridão. Então, ouve-se, foi decretado uma assembleia, e foi convocado muitos seres de outros planetas, de Vênus, de Órion, de Andrômeda, de Antares, de Sírios, e muitos, e muitos, esses seres de outras galáxias, foram convidados para participar dessa assembleia, que foi convocado, foi decidido que haveria essa assembleia. Para quê? Qual o objetivo desta assembleia? Para a dizimação do planeta Terra, desse sistema solar, porque ele não evoluía e atrapalhava a evolução de outros planetas, com toda a negatividade, com toda a treva, com toda a obscuridade. Então, foi marcada essa assembleia. E muitos foram convidados para essa assembleia, para que fosse votado, ia ter uma votação, quem concordava na dizimação. E olha, que essa dizimação do nosso planeta, com toda a humanidade aqui presente, agora vou fazer um parênteses entre essa assembleia, no que ia existir aqui nesta época. Isso nós sabemos pelos livros da Grande Fraternidade Branca, que nos traz toda essa revelação, pela nossa querida, que eu amo, a Madame Ibravaski, Alice Bailey, o Litte Bitter, e todos, muitos outros estudiosos, mesmo de Jivalcu, que eu também gosto muito, e sigo também as suas referências. Então, foi então que foi feita essa assembleia para decidir o futuro do nosso planeta Terra, onde tudo aqui existia, a humanidade no momento, e qual seria essa humanidade existente naquele período. Aquele período, aquele período a qual eu me refiro, a eons, anos, milhares de anos atrás. A consciência da humanidade, nesta época, estava bem atrofiada, bem involuída, com negatividade, tipo, a mente dessa humanidade aqui, se compara à mente do homem das cavernas, dos trogloditas, dos peludões, que pegava a mulher pelo cabelo, arrastava, era tudo naquela massa bruta, na paulada, enfim, era comer aquilo, massacrava tudo que existia. Então, era essa consciência dessa humanidade, na época, que estava bloqueando a evolução. E outros planetas que estavam querendo, estavam já predispostos, prontos para a sua evolução. Mas com essa negatividade do planeta, fazia, formava uma corrente, que quando temos os fios da eletricidade, tem o polo positivo, o polo negativo e o polo neutro, para poder dar uma frequência, uma combustão, uma elevação de consciência. E a Terra, com essa frequência que ela estava vibrando no momento, essa energia do planeta Terra bloqueava a expansão da luz dos outros planetas. Tudo bem? Aí, foi que foi feita essa Assembleia. Bom, do jeito que está, não pode continuar. Vai ser hoje, vamos convidar os participantes dessa Assembleia, que já eram todos querendo essa evolução, muitos já evoluídos, foram participar dessa Assembleia. Nesta Assembleia, estava um ser maravilhoso, de muita compaixão, de um coração sem precedência, um coração magnânimo, de Vênus, do planeta Vênus. Ele estava presente nessa Assembleia. E, nisso, começou a votação. Muitos votaram, outros ficaram neutros. Chegou a vez de Sanat Kumara votar, ele levantou e falou, Eu, Sanat Kumara, oriundo de Vênus, que é o meu planeta de origem, estou aqui. Não concordo com a dizimação desse planeta e me proponho, me ofereço a descer nesse planeta e levar lá a luz e o amor do meu planeta Vênus. A grita foi geral. Oh, mas como que você vai conseguir? Lá é a escuridão. Eu me proponho. Vocês concordam assim? Eu sou o único diante dessa maioria. Eu nem diria que eu sou a minoria. Eu sou o único aqui dentro dessa Assembleia que não quer essa dizimação desse planeta. Porque eu confio e creio que vou conseguir e que vou melhorar a frequência dessa humanidade que lá mora, que lá existe. Bom, os dirigentes dessa bancada, dentro dessa Assembleia, viram o empenho deste ser maravilhoso? Se você quiser, você assume com todos os esses. A palavra deles lá não é essa, mas nesse sentido. Nós não vamos dizimar esse planeta, mas então fica sobre a sua responsabilidade o destino desse planeta. A esposa dele, a sua cara metade, que também tem o nome do planeta, a Lady Vênus, cujo planeta é o Vênus, já telepaticamente, os dois conversando, ela se irritou, participando, estou sabendo, e eu concordo, eu concordo e farei tudo para te ajudar para o seu sucesso. Concordo com você. E nisso, já foi encerrada a Assembleia e já ficou o dito. O é que tu foi escrito. Não vai ser dizimado esse planeta e esse ser maravilhoso do planeta Vênus, Sanat Kumara, se responsabilizou de levar o amor do seu planeta e a luz do seu planeta para esse planeta de trevas. Aí, ali, encerrou, despediram, cada um foi para a sua parte, para o seu planeta, para o seu lugar de origem, e Sanat Kumara retornou a Vênus. E lá, já estava já toda a movimentação. Ela, sua esposa, a Lady Vênus, já começou a movimentar os Kumaras, que Kumara quer dizer ser muito evoluído. Então, lá de Vênus, essa humanidade são Kumaras, mas esses Kumaras também fazem parte de outras galáxias, de outros planetas evoluídos. Então, tem muitos Kumaras com esse título, que quer dizer o ancião de dias. Kumara quer dizer o ser muito velho, de muitos e muitos anos, de séculos, mas com o semblante de menino, de jovem. Então, tem muitos Kumaras nesse nosso universo de Deus Pai e Mãe. Então, a Lady Vênus, a esposa de Sanat Kumara, já começou a movimentar, chamar os demais Kumaras, outros Kumaras que eram dentro dessa filiação dos Kumaras, dentro dessa organização, dessa Irmandade Kumara, eles começaram a chegar com suas naves, com o planeta de origem, chegando para se confraternizar com o Sanat Kumara e já trazer a sua palavra de ajuda, de união, na frequência máxima do amor que eles são, que eles têm, e já fazendo, já organizando, eles não queriam, no nosso dizer aqui, eles não queriam para ontem, não queriam para amanhã, para ontem. Então, já começaram a organizar tudo isso, porque lá, o passado, o presente e o futuro é aqui agora. Então, já começaram a organizar tudo, já para fazer essa expedição. E vieram. Com o Sanat Kumara, vieram nove mil Kumaras, entre a de Vênus e os demais, que estão dispersos nas galáxias, muitos Kumaras vieram. Entre esses Kumaras vieram anjos, vieram seres elementais, vieram toda a humanidade elevada para aqui na Terra. E ele ainda não sabia ainda o que ele ia fazer. Ele sabia que vinha trazer a luz, o amor, para aqui para o planeta Terra. Mas, como ele começou a estudar, que aqui era tridimensionalidade, aqui era e é fisicidade ainda hoje. Somos tridimensional e físico. Aqui é matéria. Precisamos da comida, o arroz com o feijão para nos alimentarmos, a água, líquido, para tomarmos físico. Precisamos da cadeira para sentar. E lá eles volitavam, materializavam através do terceiro olho, traziam as coisas, levantavam mármores, pedras, com a força do terceiro olho. E eles querem, fazendo parênteses, e isso que os mestres querem de cada um de nós, a nossa evolução espiritual, elevar a nossa frequência de luz, desenvolver todos os nossos chakras, depois nós vamos falar disso, para que possamos também entrar nessa frequência máxima de evolução e elevação espiritual. Muito bem. Então, com essa caravana, vamos dizer assim, de Sanat Kumara, que chegou aqui, no planeta Terra e chegava. Aí, começou então a, a peregrinação deles no planeta Terra. Quando Sanat Kumara, voltando um pouquinho, a fita um pouquinho atrás, Sanat Kumara resolveu a vir para o planeta Terra, muitos Kumaras ofereceram para vir na frente, para estudar o local, para saber como que era e telepaticamente enviar a notícia para o Sanat Kumara. E eles vieram. Sanat Kumara, então, estudou o meio de como eles viram. Eles viram que aqui era físico, que tinha que gerar um ser. O ser tinha que nascer aqui. não podia vir um ser de luz dentro dessa negatividade aqui dentro do planeta. A energia era outra. Então, ele estudou um meio de como as possíveis, agora vocês vão dar risada, e é verdade, as possíveis peludonas, as fêmeas, não era esposa, não era o feminino, as fêmeas dos peludões pudessem gerar um Kumara. porque é físico, barrigão, grávida, aqui é físico. E ele, então, estudou as possibilidades de cada uma delas gerar esses Kumaras que vieram. E geraram barriga, Kumara. Só que quando começou nascer os Kumarinhos, os pequenininhos, os machos, não é masculino, os machos começaram a perseguir, comer, comeram os filhotes, a cria. Então, não vingavam esses Kumarinhos, esses filhotinhos, esses bebezinhos, Kumaras, eles não vingavam. e os machos caíam em cima. E foi passando o tempo. E eles precisavam nascer, crescer aqui na fisicidade, para dar continuidade, para preparar para o sonático Kumara descer. Foi, então, que Del recebeu mais uma ajuda cósmica. Então, a partir do instante que ele percebeu que isso, os machos não estavam dando condições dos filhotes, são os Kumaras, nascer, vingar, crescer, então, começou a nascer os pequenininhos, eles começaram a proteger, dar uma proteção que os machos não percebiam. E eles nasciam, nasciam e cada um já ia crescendo e numa teridade sem ter aquela consciência ainda de ser humano, sem ter uma consciência de defesa, mas eles tinham dentro dele algo que os levava a se proteger. Então, quando eles começaram a ter uma, assim, cinco, para nós aqui, uma idade mais ou menos cinco, seis, sete, oito anos de idade, cada um já começou a ter uma evolução na sua mente, porque chegou aqui e fica travado. é densidade, matéria, escuridão, mas começaram a ter uns vislumbres de defesa, de fuga, então, cada um rumava alguma coisinha, fazia e partia, e eles sabiam se esconder. Então, cada um começou a ter, cada um desses Kumara começaram a ter esses insights de sair, vá, foi, e começaram a sair, cada um saí da sua toca, da sua caverna onde eles nasciam, das peludonas, e começaram a sair, cada um foi para um lado, saindo, saindo, e dentro deles já começou, já com a vibração de Sanate Kumara, uma força sub-humana para poder trazer esse incentivo para eles sobreviverem. Então, começou a sair, cada um da sua toca, da sua caverna, e foi, e eles foram se afastando, fora do alcance dos peludões, dos machos, e foram indo, e foram chegando, foram indo, e voltando a nossa fita, quando eles desceram aqui, os Kumaras, antes de nascerem nas peludonas, o plano terreno era só uma parte de uma terra extensa, não tinha divisão, como nós temos agora, isso aí, para quem está nos assistindo, vai ficar na dúvida, mas como é, eles sabiam o Himalaia, não, aí que nós vamos chegar lá. Então, a terra era um bloco enorme de terra único, sem compartimento de divisões de países, lá de Europa, aqui a América, não tinha nada disso, é um grande bloco, um grande continente de terra, e eles foram afastando, foram aí que vai entrar lá, cada um saindo do seu local e foram, mas isso já, eles tinham intuição, e os peludões, e as peludonas, era instinto, era movido por instinto, pelo faro, tinha carnes em comer a carne, e os gumares desenvolviam a sua intuição, então, intuitivamente, cada um foi seguindo a sua direção, uma seta espiritual que direcionava os seus passos para um determinado local onde eles estavam, e essa seta os levou, eu acho muito bonito esse momento, num local sagrado, chamado, perto ali dos Himalaia, tudo é um plano só, é um bloco só de um continente, antes era um mar, mar branco, depois passou a ser de terra, aterrou por abalos sísmicos, mudou tudo aquilo, então, eles chegaram nesse local sagrado, perto dos Himalaias, chegando nessa região, eles foram ficando ali, e quando chegaram nesse local sagrado, começou a cair o véu do esquecimento, porque o local era sagrado, ela era ali que estava a vontade divina, que era para ser instituído o plano de Sanate Kumara, mas é a vontade divina que estava inspirando, direcionando tudo aquilo, quando eles chegaram, cada um por sua vez, e chegaram, da onde saíram, das setas dos locais, essas setas direcionavam para um único lugar, esse local sagrado, que ficou chamado deserto de Gobi, nos Himalaias, e chegando nessa frequência máxima de energia, o véu do esquecimento começou a cair, começaram a olhar um para o outro, uns seis, sete anos, outros um pouquinho mais velhos, até onze anos de idade, cada um, nós temos, aí lembraram, uma missão a cumprir, nós temos que construir um local sagrado para o nosso bem-amado sanat kumara descer ao planeta terra, nesse planeta, aí começaram, aí quando caiu o véu do esquecimento, porque ele estava envolvido nessa energia densa, é como nós estamos, o ser humano, nós temos dons divinos em nós, muitos de nós estamos bloqueados ainda, até agora, nós temos os nossos chakras, muitos que não funcionam, não giram direito, nós temos dons de visão, dons de intuição, dons em nossas mãos de cura, estamos bloqueados ainda, pela densidade do nosso planeta, e lá essa densidade, então, nesse local sagrado, começou a dissipar, e começaram, então, a lembrar da missão sagrada, que, porque eles vieram aqui, aí lembraram, a missão dele, é preparar um local sagrado, por Sanat Kumara descer, e realizar seu propósito divino, de salvar essa própria humanidade, esses pirudões, essa energia, essa frequência de mente onde ele estava envolvido, essa é a medida de escuridão que estava a mente humana, neste instante, em que eles desceram, então, a missão do Sanat Kumara é elevar essa frequência desses seres, que eram humanos, numa frequência de amor do seu planeta, numa frequência de luz, iluminando todos eles, para que se fossem verdadeiramente seres humanos, e aí eles começaram, então, quando caiu essa máscara, onde ele estava envolvido, então voltou os seus dons, todos eles, o dom da visão, da premonição, da intuição, vários dons, então eles começaram, já com o seu terceiro olho, já viram nas montanhas, nos locais, locais rochosos, aonde tinha ouro, aonde tinha pedras, aonde tinha granito, aonde tinha mármore, alguma coisa nesse sentido, eles começaram, então, pelo terceiro olho, já construir, com o jato de luz do seu terceiro olho, já construiu blocos e blocos de mármore para levantar esse templo sagrado para o Sanat Kumara, então, pela terceira visão, eles projetavam o que eles queriam, o tamanho do bloco seja enorme, eles, pela terceira visão, pela potência da sua mente, da sua força mental, eles levantavam blocos pesadíssimos, de toneladas e toneladas de peso, já para construir a base, as paredes, as colunas do templo sagrado de Sanat Kumara, e foram, mãos à obra, foram trabalhando, uns procurando ouro para bordar, para ornamentar o altar, a nave, a parte central do templo, do altar, as colunas, as várias entradas do templo, as abóbodas, reluzentes em cima desse templo sagrado, muitas pessoas dizem, comentaram, que muito, muito inferior, não comparando lá, mas a Aparecida do Norte aqui no Brasil, aquelas abóbodas arredondadas em cima da Igreja da Aparecida do Norte, foram mais ou menos muito aquém, muito aquém daquilo lá, mas quem lembra um pouco a posição, o edifício, o templo sagrado que os Kumars construíram para o Sanat Kumara. Aí eles colocaram o ouro em cima daquela abóboda, onde reluzia distâncias, a quilômetros, reluzia aquele ouro com a vibração do sol em cima, as pilastras todas de mármores, aquela entrada, aquelas escadarias, tudo trabalhadas com diamantes, com pedras especiosas, safiras, com todas as coisas, então souberam ornamentar tudo aquilo. E quando estava pronto, isso levou, quando estava pronto, falaram. E o Sanat Kumara lá numa visão, na terceira visão dele, vendo essa preparação, ajudando o que podia na força dele, mas esperando dessa dedicação dos Kumars ali fazendo esse trabalho. Então eles reuniram em oração e elevação de consciência, bem amado Sanat Kumara, o seu templo está pronto, pode descer, pode vir aqui. Este lugar ficou sendo chamado Shambhala, a cidade luz. E Sanat Kumara veio então, despediu da sua esposa, Vênus, e veio para o planeta. Aí com ele vieram mais Kumars. vieram com eles, aí que vem, com o Sanat Kumara, os anjos, os elementais, vieram bastante seres de luz para ajudar o Sanat Kumara no seu propósito e os elementais para a construção de plantas ornamentais, para os Elorins também vieram para construir montanhas, os rios, enfim, para fazer uma construção, uma renovação para brindar aquele local sagrado com árvores, árvores frutíferas, com flores multicoloridas, com uma ultra visão do planeta Terra. E eles vieram e construíram. E nisso estava pronto Sanat Kumara veio e veio reger o planeta Terra. Pessoal, tem o tempo? Tem, tenho 20 minutos. Então, tá. Sanat Kumara começou, então, trazer o amor para todas aquelas criaturas, começaram a trazer a luz para cada um deles, começaram, trouxe, o trabalho dele foi árduo, não foi fácil, todos sabiam disso, mas ele se empenhou para trazer muito amor a esse ser maravilhoso, a nossa eterna gratidão. Amém. Aí ele veio, trabalhou muito, trouxe toda essa consciência crítica, consciência iluminada para esses seres de luz que foram se transformando em seres humanos, muito tempo foi levando, mas foram se transformando em seres diferentes, seres com consciência. E quando Sanat Kumara chegou de Vênus e adentrou no pórtico desse templo sagrado em Shambhala, esse templo de luz, ele entrou pela porta principal, atravessou a nave sagrada no centro daquele templo e chegou até o altar. O que que ele fez? Ele trouxe de Vênus e implantou no planeta Terra, naquele templo sagrado, a chamatrina da vida. Azul, dourado e rosa. Peça pra mim a chamatrina. Azul, dourado e rosa. Azul, dourado e rosa. Fé, força, poder, proteção, que a vontade divina se cumpre. sabedoria, iluminação, equilíbrio, discernimento, luz e o amor incondicional. O amor que tudo cura, que tudo compreende, que tudo perdoa, que tudo doa, de doação, como ele fez aqui no planeta Terra. Então, a partir desse instante, ele colocou em cada coração desses seres a chamatrina da vida. Que vivificou, que trouxe, que transformou esses seres na vontade divina, na iluminação, com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio. E o amor colocou no coração de cada um deles. A partir desse instante, os seres que estavam nascendo dessas criaturas já vinham, já traziam em seu coração, a chamatrina da vida. E outra coisa, parêntese, cientificamente, foi provado, um cientista descobriu num coração, num ser que era, tinha acabado de desencarnar, ele foi fazer um, aquela necrópsia, abriu o ser por dentro, e ele viu no coração que estava batendo, porque estava fresquinho aquele, aquele ser desencarnado, aquele difundo, estava ali na hora, e ele viu batendo o coração dele, ele viu, esse ser, ele era muito evoluído, esse ser, quando ele fez a cirurgia, nesse ser, ele descobriu, as três chamas sagradas, azul, direito, dourado no centro, e do lado esquerdo do coração, desse indivíduo, ele viu a chama rosa, brilhando dentro do coração, então, isso é verdadeiro, e esta chama traz pra nós, até aqui e agora, o nosso equilíbrio perfeito, se eu tenho poder, que esse poder seja equilibrado, não pra atacar os pequenos, com guerras, agora com armas nucleares, porque eu tenho a força, eu tenho poder, não, com equilíbrio, pois em seguida vem a chama do meio, caminho do meio, onde o Buda Gautama trilhou, depois eu vou contar, seguindo, vou fechar com o Buda Gautama, o caminho do meio, em seguida, ele já vem o dourado pra trazer as rédeas pro azul, pra que não se torne um ego exacerbado, eu que posso, eu que sei, ponto com, eu que sei, eu que tudo, a força está comigo, não, eu tenho a força de concretizar, eu tenho a força de cocriar, em nome de Deus, pai e mãe da criação, porque em seguida já vem o dourado, que é equilíbrio, discernimento, o momento certo de falar ou de calar, de ir ou de retroceder, de equilíbrio, perfil, o discernimento, e para selar o amor que tudo compreende, que tudo perdoa, que tudo doa, que tudo vivifica, que tudo transforma, é o amor incondicional que se entrega por amor, como ele fez aqui no plano terreno. Tudo bem por enquanto? Tudo ótimo, muito bom. Tudo certo? A Tereza, Raquel, como é que o Kumara que é um ser dando continuidade a nossa chamatrina? Então, a partir desse instante foi ancorado no planeta Terra pela vontade de Sanat Kumara a chamatrina da vida. Mas nisso ele viu que precisava desenvolver mais energias, mais cores. E aqueles, daqueles seres que ele trouxe e implantou no coração de cada um a chamatrina, os seus filhotinhos, os bebezinhos, já não eram mais filhotes. Eles nasciam já com uma consciência de humano, de humanidade. Então, já foram se tornando seres humanos. Olha o que Sanat Kumara fez no planeta Terra. foram se tornando seres humanos. Com pensamento, com raciocínio, com amor, na vontade divina. Ainda tinha que equilibrar muita coisa, mas já saíram daquela frequência baixa de negatividade e de escuridão e já ganharam uma luzinha no coração. e o Sanat Kumara, então, achou por bem trazer, desenvolver os sete raios a partir da chamatrina, que é, volto a mostrar, o azul, o dourado e o rosa. Então, a partir do azul, ele trouxe a fé em Deus, que se cumpra em nós a vontade divina, mas que tenhamos determinação, coragem, decisão, saia de cima do muro, aqui é pra nós aqui agora. Gente, o momento chegou, sai de cima do muro, ah, não sei se é o caso, compro uma bicicleta, não é assim, eu vou seguir o meu caminho, seja pra onde o seu coração tá mandando, vá, siga o caminho da luz, quer fazer um curso, vá fazer, quer seguir um caminho do discipulado, vai ser um discípulo, quer seguir um sacerdócio, vá ser um sacerdote, bom, íntegro, vá, aqui, decisão, determinação, vá, coragem divina, é o primeiro raio, mas dentro desta coragem, vem o dourado, com discernimento, não vá com muita sede ao pote, discernimento, com equilíbrio, paz, com fé, com sabedoria, com iluminação, uma nova consciência, e o rosa, perdão, misericórdia, deu rosa, misericórdia, compaixão, amor incondicional, compartilhar, colaborar, para nós aqui agora, ver o que o outro está precisando, no frio agora, tem muitos morrendo nas calçadas, que esse frio chegou para valer, e nem inverno ainda, estamos chegando, colaborar, ter misericórdia do irmão, nos integrarmos, e integrarmos também, ao serviço crístico, de colaboração, de união, de fraternidade, de irmandade, isso que traz, e dando continuidade, nestes poderes, ele trouxe, o branco, dando a continuidade, o branco, ele trouxe o verde, da cura, o rubi dourado, da graça do pai, do amor, compassivo, misericordioso do Cristo, e o fogo violeta, da transmutação, que de São Jardim, depois vou falar, o que é o fogo violeta, da transmutação, para nós aqui agora, então, Sanat Kumara trouxe, mas, para desenvolver, estes raios, ele trouxe, os mestres, da fraternidade branca, o que é a fraternidade, repito, é uma amandade, de seres, de consciência, evoluídos, elevadíssimos, a consciência, desses seres, então, essa fraternidade, então, ele trouxe, os chorrans, que são mestres, diretores, de cada raio, o azul, o dourado, o rosa, e em seguida, vem o branco, e o Serapis Bay, é o branco, da pureza acrística, da pureza cósmica, da pureza celestial, é o quarto raio, em seguida, vem o quinto raio verde, da cura, aí agora travou, quinto raio verde, da cura, depois, o da cura, da verdade, conhece a verdade, e a verdade, vos libertará, mestre Larion, quem foi mestre Larion, Paulo de Tarso, o mestre Paulo, por isso, que a nossa cidade, São Paulo, é São Paulo, porque ela foi fundada, para quem não sabe, que está acompanhando, no dia 25 de janeiro, que é o dia da conversão, de São Paulo, quando ele perseguia, os cristãos, lá em Damasco, lá, e apareceu Jesus, para ele, e, porque, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele caiu do cavalo, naquela queda, ficou cego, apareceu, já, pelos planos divinos, o Ananias, o senhorzinho, um velhinho, que trouxe, essa, que conduziu, o ensinamento, do Cristo, mestre Jesus, para esse Saulo, e aonde, ele se converteu, então, ele foi um dos maiores, colaboradores, um dos principais, apóstolos, que escreveu, aos corintos, aos efésios, as cartas, carta 1, carta 2, aquelas, de tanto, que ele se tornou, íntegro, no Cristo, então, ele ficou, um querido, e amado, do Senhor Jesus, o São Paulo, mestre Larion, uma das suas, encarnações, então, e o, o raio rubi dourado, mestre Jesus, e mestre a nada, e o raio violeta, de Saint Germain, então, esses raios, foram implantados, a partir da chamatrina, que Sanate Kumara trouxe, e cada raio, cada frequência, de raio, tem o seu mestre, o seu Chorran, mestre Chorran, e diretor, é aquele, que é responsável, por aquele raio, ele é o, o master master, daquele raio, diretor, é o que responde, por aquele raio, então, ele, trouxe, primeiro, mestre Amória, do raio azul, como eu falei, fé, determinação, coragem, destemor, decisão, e que se cumpra em mim, a vontade divina, então, a pessoa, que é cheia de ego, aí eu vou fazer, porque é assim, que eu tenho que ser, tem que ser do jeito que eu quero, cai do cavalo, porque muitas vezes, não é o momento, de fazer aquilo, não é a hora certa, de fazer aquilo, e vai, quebra a cara, pai, eu pretendo fazer isso, está dentro de mim, é, é o momento certo, pai, que a vossa vontade, se cumpra em mim, que agora, aguarde uns instantes, ele terá um sinal, no seu coração, na sua mente, se é o momento, dele assinar um cheque, se é o momento, dele comprar aquela coisa, caríssima, se é o momento, dele for fazer aquela verdade, aquela viagem, no avião, é o momento, que eu vou fazer isso, fé, fé, coragem, determinação, decisão, mas, em primeiro lugar, que se cumpra em mim, a vontade divina, esse é o primeiro raio, segundo raio, mestre Confúcio, Kutumi, Lanto, o mestre Kutumi, muitos de vocês, conhecem, que teve como uma encarnação, São Francisco, Senhor, fazei de mim, um instrumento, da vossa paz, onde eu ver ódio, que eu leve o amor, onde eu ver tristeza, que eu leve a alegria, perdão, aonde age injúria, então, aquele que se devotou, aos animais, fazia orações, cânticos, aos animais, fazia oração, veste a lua, contemplava o sol, então, ele era uno, com os seres elementais, da mãe terra, e da mãe natureza, foi um frei, um franciscano, amava Jesus, de corpo, alma, mente, coração, Kutumi, depois, ele ascensionou, depois, no seu lugar, ficou Confúcio, que também ascensionou, por outra esfera de luz, outro patamar, mais elevado, e ficou o mestre Lanto, a defender, o segundo raio, que que é, sabiadoria, iluminação, discernimento, equilíbrio, uma nova consciência, vocês que estão aqui, participando aqui agora, eu acredito, muitos de vocês, estão agora, tendo uma nova consciência, do que está sendo explicado, aqui agora, então, é uma nova consciência, porque já é a luz, a luz dourada, que já está trabalhando, na sua mente, dando condições, para você, assimilar, e entender, e aqueles que não estão entendendo, mais tarde, vão perguntar, fazer perguntas, com certeza, isso, de pronto assim, não cai diretamente, nas pessoas, que já são mais, gostam mais, de fazer perguntas, e tem dúvidas, no coração, e em seguida, e é o raio dourado, é o raio, da iluminação, é o caminho do meio, é o caminho, que o Buda, que eu falei, que ia falar, trilhou esse caminho, não vai nem para um lado, porque quem segue, só o raio azul, fica com o ego, exacerbado, eu que sei, eu que posso, eu que vou fazer, fui eu que fiz isso, faz um serviço, bem feito, faz alguma coisa, mas dá a entender, que fui eu, cadê, cadê a, né, a, a simplicidade, cadê o recato, e dá um toquinho, fui eu que fiz, vê se tá bom, fui eu que fiz, então, é aquilo, que você se mantém, no equilíbrio, na, 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 na humildade, gente, é a humildade, como o São Francisco, foi humilde, é o mestre, é o freio da humildade, e o amor, o raio rosa, mestre Arrovena, que também, é de Vênus, com seu complemento divino, mestre, princípio, ele, mestre Vitória, aliás, desculpa, mestre Vitória, de Vênus, então, eles vieram de Vênus, esses, são os, um dos, únicos, que dá, da fraternidade, que não encarnaram, no planeta Terra, e os demais mestres, tem suas encarnações aqui, que viveram, no plano terreno, também, como o São Germém, teve várias encarnações conosco, em seguida, veio o raio branco, da pureza, da ascensão, do mestre Serapis Bem, que que é o raio branco, da ascensão, é aquele que traz, uma nova consciência, que nos traz, aquilo que a gente, quer fazer, mas já tem, uma determinada, consciência, que ele vai fazer, na chama da pureza, do seu coração, na integridade, na verdade, do seu ser, em seguida, veio o raio verde, da verdade, como eu já falei antes, de mestre Larion, é aquele que traz a cura, que Mãe Maria, trabalha com ele, na raio verde, a cura, o arcanjo Rafael, cujo nome, Rafael, Deus cura, veio o raio, rubi dourado, do amado mestre Jesus, que é aquele raio rubi, que é da graça, de Deus, que é também, a cura, pela graça divina, como o que, que é graça divina, é aquilo que desce do pai, para cada um de nós, temos a graça divina, de acordar, e pedir a Deus, obrigado Senhor, por este dia, como a carne, a carne fala, nas suas lives, diariamente, acorde, Deus, obrigado por este dia, é uma graça, acordar e agradecer a Deus, é uma graça divina, e em seguida, vem o violeta, da transformação, da, de uma nova consciência, do perdão, gente, da misericórdia, nós fazemos, a carne faz, toda a live, o perdão de mãe com a mim, pai, perdoai-os, eles não sabem, o exemplo do Cristo, eles não sabem o que fazem, nós por qualquer coisinha, estamos virando o rosto, fulano fez, então, e pior, vai dar o troco, que a pessoa fez isso para mim, Slone, querida, então, nós estamos sendo melhor, do que o Cristo, vai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, ok, a gente tem um minuto, a tua mensagem final, então, e nisso vem, então, o perdão, a misericórdia, e a compaixão, do Cristo, em nosso, e isso são sete raios, perdão, então, aqui está, perdão, fogo violeta, nós, consciência crística, eu, e meu pai, somos um, a presença, eu sou, em nossos corações, amém, e quem trouxe essa, essa consciência, quem trouxe o fogo violeta, para nós, é o nosso amado, Mestre, Sanjelê, então, obrigada, estamos chegando, hoje, a noite, começa o curso, dos mestres, da fraternidade branca, estou te ouvindo, e quem sentiu o chamado, participe, gratidão, namastê, família Pax, obrigada, Islô, o, vamos lá, namely,